Mr. White é um perfil conhecido por divulgar informações sobre hardware da Apple em primeira mão e ele apresentou a carcaça do iPhone 12 no Twitter. Pela imagem é possível ver que o modelo terá o Face ID do mesmo tamanho do iPhone X lançado em 2017. As dimensões da nova geração do aparelho não tem muitas mudanças em comparação ao modelo de quatro anos atrás. Até o momento, a única informação confirmada pela Apple é de que todos os modelos do iPhone 12 terão tecnologia 5G. Além disso, neste ano, os aparelhos devem chegar às lojas com três semanas de atraso. O motivo é a pandemia do novo coronavírus. O motivo é a pandemia do novo coronavírus. Obrigado.